Tudo bem? Hoje eu vou fazer uma maquiagem pra o dia-a-dia. Então, foi comigo. Pronto, gente, já puse a faixa. Agora, eu vou passar a base em bastão e eu já pusei. Pronto, gente, já passei. Eu não sei se dá pra ver, ó, mas eu já passei, tá, né? Vou passar o coletivo aqui e eu também, olha como eu passo aqui, eu passo umas gotinhas aqui. Isso, ó. Então, já volto, gente, tipo, espalhado. Pronto, aqui, olha, gente, já passei. Bem, olha. Tá bom. Tá passada, meu amor. Passada o gloss aqui. Pronto, aqui na faixa. Pronto. Pronto. Pronto, tá vendo? Mas, espera, dá pra ver melhor, gente. Aqui, na câmera, não dá, tá? É, não dá, não dá, não dá, não dá bem. Agora, eu vou passar o iluminador. Iluminador. Esse é um granulite, um bronze mesmo. Então, tá, um pouco bronzeado. Vai sair do anelis. Vai espalhar. Então, tá, gente, ó. Porque fica muito forte, né? Tá, assim. Agora, eu vou passar sobre o céu. Vou passar a paleta aqui. Esse daqui. Passar essa cor aqui. Olha, gente, agora. Pronto. E, olha. É bem clarinha essa cor. E, gente, vou mostrar que a gente tá pronta. Tchau. Até que é muito bom. Tchau.